E aí galera, eu sou o Lucas Leonel e esse daqui é o episódio 52 de Carta dos Inscritos. É isso aí pessoal, tamo aqui na mata, na mata densa. Pelo jeito matas densas inabitadas tem caminhões, né? Eu não sabia. Pelo menos agora eu tô informado, né? Matas densas, galera, que não tem habitantes, tem caminhões. É isso aí pessoal, tamo aqui na mata densa, porque dessa vez, nesse episódio 52, teve o tema Caça ao Tesouro, que é basicamente aqueles filmes do Indiana Jones, ilhas perdidas e tribos perdidas aí, tesouros escondidos, essas coisas aí. Então é um tema bem legal, com bastantes possibilidades, né? E vocês aí mandaram muitas ideias lá na comunidade, como sempre. E como sempre tô aqui falando e agradecendo vocês, tamo junto de coração. E é claro, se você aí quer participar de algum episódio de Carta dos Inscritos, sempre vai ter na comunidade algum aviso lá. Então é só ficar ligado e colocar sua ideia lá, de acordo com o tema que tiver ali naquele episódio. Isso daqui, isso aqui é o famoso... famoso cospobre, né? Peguei rapidinho ali um cinto, coloquei aqui e fechou. Só um... só um Indiana Jones. Mas agora vamos parar de enrolar, deixar de palhaçadinha, de brincadeirinha aí. E vamos de uma vez para as duas cartas desse episódio 52, de Carta dos Inscritos, Caça ao Tesouro. Então, bora desenhar? Carta dos Inscritos, Caça ao Tesouro. Então, pessoal, cartas finalizadas e hoje temos duas aí bem legais. Tem o Cricker, do Paulo Pereira, e o Gen, do Ray Games. Vamos começar aqui pelo Cricker, do Paulo Pereira. Um caranguejo colecionador, ele é meio que um Indiana Jones versão caranguejo. Então é bem legal. Coloquei ali uma pochetezinha nele. Aquela bolsa para guardar tesouros e também utensílios para ele usar na sua aventura. E também tem um chapéuzinho também inspirado aí no Indiana Jones, né? E tá segurando uma moedinha de ouro ali. Gostei bastante do resultado do caranguejo. Ele é um personagem lutador. O HP é 350 e o ataque é a beliscada potente. Causa 80 de dano. Joga o dado. Se der par, são acrescentados 30 pontos de dano. E ele tem um super que é o Recuar, que é bem legal. Eu modifiquei um pouquinho. A ideia original do Paulo é que ele ia recuar para o banco, para a reserva, né? Então ele saia do jogo. No caso, eu fiz aqui diferente. Olha só. Quando com 150 de HP ou menos, Cricker se protege de metade do dano causado pelo oponente. Então, em vez de se recuar, depois que ficou com menos de 150 de HP, a partir desse momento ele começa a defender 50% do dano, como se ele usasse com mais eficiência e a casca dele. A raridade é épico e a sinopse é a seguinte. Um caranguejo que após se cansar de sua vida pacata na praia, decidiu se tornar um explorador em busca de aventuras. E a próxima carta é o Gen do Ray Games. O Gen é um pirata fantasma e não tem muitas informações sobre ele. Só sei que ele era muito forte e muito temido antes de bater as botas, né? Como se expandir, o elemento é fantasma, o HP é 400 e o ataque é a espada arrepiante. Causa 40 de dano e o oponente fica paralisado por uma partida. E o super é um mega susto. O oponente fica aterrorizado e abandona a partida. Apenas um uso. A raridade é super e a sinopse é a seguinte. Um pirata forte e temido que bateu as botas, mas tem muitos negócios a acertar. Então, pessoal, vendo aí cada uma das cartas, vamos agora pra batalha como sempre. E você aí que tá aí do outro lado da tela, já vai vendo aí quem você acha que vai ganhar. Eu acho, olhando aqui bem, o Kriker é mais forte. Porém, o Gen, ele pode acabar com o Kriker só em um ataque, que é um mega susto, né? Não vai derrotar o oponente, vai fazer ele recuar. Então, não vamos contar com isso aí agora, né? Mas ele é muito chato, porque todo ataque que ele acerta, paralisa o oponente. Então, não precisa jogar dado, então isso é muito chato. Mas vamos lá, eu acho que o Kriker tem muita chance de ganhar. Então, só vamos, tá aqui o dado já. E você aí, já comenta aqui embaixo qual você acha que vai ganhar. Vamos lá, tá aqui também a folhinha pra notar os danos. E vamos lá, Kriker par, Gen impar. Ó, par. Então, começa com o Kriker. Vamos com a B, esse cara é potente, vamos ver se ele vai atacar. Não atacou, galera, deu impar. Então, vamos com o Gen com a Spar arrepiante. Impar, beleza. Kriker de novo. Par, deu par. 80 de dano, mas vamos ver se ele dá o dano a mais, que é 30, né? Vamos lá. Par, deu o dano a mais, então deu 100 de dano no Gen. Vamos lá com o Gen. Impar, não atacou. Kriker. Deu par, galera, deu 4. Então, atacou, 80 de dano, mas agora vamos ver se ele dá o dano a mais. Não deu, beleza. Só 80 de dano. Gen com 210 de HP. Ó, agora foi par. Deu 6. Kriker ficou paralisado, então o Gen continuou jogando. Deu par de novo, mais 40 de dano. Paralisado de novo, Gen de novo. Impar, beleza, deu 1. Agora vem o Kriker. Impar também, não atacou. Gen. Impar de novo. Par, beleza. Kriker atacou, não deu dano a mais, então deu 80 de dano. Gen. Impar. Kriker. Par, beleza, deu 80 de dano. E agora vamos ver se ele dá o extra, né? Não deu extra, deu impar. Gen. Deu par, então deu dano e paralisou o Kriker. Gen de novo. Par, deu dano e paralisou de novo. Gen. Impar, beleza. Kriker. Se o Kriker acertar agora, já acaba a partida. Vamos ver. Impar, não atacou. Gen. Par. Galera, o que que é isso? Kriker com 150 de HP, paralisado. Gen de novo. Ó, agora deu impar. Agora vem o Kriker. Deu par, galera. Par. Então Kriker ganhou mais o Gen. O Gen tinha muita chance de ganhar, galera. Kriker tava com 150, né? O Gen pode ter dando baixo, mas ele é muito bom, porque cada ataque que ele dá, paralisa o oponente de certo, assim. Paralisa e o oponente não pode sair. Então é muito massa isso. Curti bastante. A gente só não usou o Mega Susto, porque ia ser muito desvantajoso, né? Porque tem certeza que o oponente vai recuar e tal, então melhor não usar. Então, galera, esse foi o episódio 52 com o tema Caça ao Tesouro. Valeu de coração a todos vocês que mandaram, inclusive eu, o Paulo Pereira e o Rei Games, por essas duas ideias muito legais. E também, é claro, todos vocês que participaram desse episódio. Tamo junto de coração. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal e também compartilha pra todo mundo via várias formas, hein? Via navio, via avião, via portais, via teleférico, via ponte. Se você fizer isso, vai ajudar demais, hein? Tamo junto. Como sempre, aqui no meio já tá meu canal. Então, quem quiser se inscrever, gostou do conteúdo, quer ver mais coisas aqui, ou também não tá inscrito ainda, vê faz tempo e não percebeu que não tá inscrito, só clicar, se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E daí, fechou. Não perde mais nada mesmo. Aqui em cima do vídeo recente, e aqui embaixo um vídeo bem massa pra você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.